Os gatos nesse mundo realmente tem uma habilidade incrível. Podemos ver as coisas... Nossa! Que as pessoas nem sonham. Por exemplo, elfos domésticos. Ah, boa noite. Boa noite. Como você se chama? Alina. A felicidade de estar em casa. Esse apartamento é tão legal. É muito aconchegante. Estão felizes. E vocês querem morar aqui mais do que qualquer coisa. Mãe, olha o lustre balançando sozinho. Será que é para a gente ir embora? A gente acabou de se mudar. Agora o nosso elfo vai arrumar suas coisas e ir embora. É minha família e a minha casa. Sou eu quem manda. Vai comemorar sua partida? Você gostou dessa? Família é algo muito valioso. Está preparado para perder o que é valioso para você? O que foi isso? Você já conseguiu? É o nosso mundo. Então você está morto. Que bom que concordou em expulsá-lo. Eu seria a sua desgraça. Nunca mais esquecerá de mim. Elfos são gentis. Nós protegemos o lar. Foi a gente que invadiu a casa dele, não o contrário. Se continuar gritando, a gente vai machucar sua mãe. Você entendeu? Elfos ficam felizes com uma família feliz e amorosa. Você esqueceu? É um elfo doméstico. Pare de se esconder. Está na hora de mostrar a eles o que você pode fazer. Vou voltar para casa agora mesmo.